O Acólico Serve Com Amor A Mesa da Palavra do Senhor O Acólico Serve Com Amor A Mesa da Palavra do Senhor O Acólico Serve na Alegria O Altar Teu Teu Espírito A Mesa da Palavra do Senhor O Acólico Serve Com Amor 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 O Beato Francisco O Acólico Serve Com Amor 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 o arvado e o servo nao do Bíblia, o arvado e o arvado e o arvado e o arvado. 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 O arvado e o arvado e o arvado. 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 A construção 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 A construção